Mocinha! Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil e desde já te convida a se inscrever no canal, deixa um like aí, pois é muito importante a sua participação, deixa também seu feedback, não pula o vídeo, porque tem muita coisa importante que eu quero abordar aqui. Hoje eu tive uma experiência nova, pela primeira vez na vida eu fui convidado a participar de uma reunião política aqui da cidade, a gente sempre abordou vários temas fazendo a nossa própria política, onde para resolver vários tipos de assuntos e problemas a gente teve que recorrer à internet, fazendo campanha, mostrando o caso, divulgando, mostrando passo a passo, tudo certinho para a gente conseguir fazer o objetivo ser concluído, que é o que? Cuidar de um cachorro, castrar uma cachorra, doar filhote, mostrar essas questões, não é só apontar problema, porque tem gente que gosta de ficar xingando, criticando, apontando o dedo, não sei o que, não sei o que. É igual eu já falei, falar até papagaio falo, quero ver é fazer, apontar o dedo é fácil, mas por que não aponta o dedo já com a solução? Se quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Isso aí é uma frase muito antiga e muito válida, porque tem gente que às vezes critica alguém que cria um cachorro, mas não está ali mexendo com o cachorro para ver se realmente a crítica é construtiva ou destrutiva. Ou se é uma pessoa que está fazendo uma crítica construtiva, é uma pessoa que nunca construiu nada em relação àquilo que está sendo construído. Então tudo isso é muito importante. Eu mesmo estou fazendo essa questão desse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco do que rolou hoje. E outra, eu estou feliz hoje, me senti muito grato por estar participando do coeficiente em relação à questão da candidatura do Mauro David aqui da cidade. Um abraço especial para Mauro David e todos os pré-candidatos que estão aí junto nessa equipe maravilhosa. Gente, hoje, pela primeira vez na vida, eu nunca passei por isso. Nunca tive realmente o privilégio de sentar num grupo assim, cara, e dialogar, falar os meus objetivos ali e falar sobre os problemas. Fazendo o que? Mostrando a questão dos problemas que estão ocorrendo sobre a questão dos cães de rua, cães que estão na rua, os problemas que já causaram em relação a isso. Aí todo mundo falou um pouquinho de cada um, falou um pouco dos seus objetivos e isso é muito importante. E também aí a questão do conhecimento de vários ali. Teve algumas pessoas ali conversando e tal, eu fiquei só observando, moço, cara, inteligente, velho, sério, doido. Teve muita informação que eu não tinha, eu adquiri hoje. Então a gente querendo ou não, participando, a gente vai adquirindo conhecimento e uma certa sabedoria. Inclusive, junto com vários que já trabalhou há anos atrás, né? A pessoa tem ali o conhecimento e isso é muito bom. E dando certo em relação a essa questão, entrei como pré-candidato, aconteceu alguns fatos aqui que me desanimou. Eu até conversei com algumas pessoas em relação a isso que quase, sei lá, quase que eu deixei esse negócio pra lá. Quase que eu entrei em contato com eles e falaram, não vou mexer com esse negócio não, porque já estão me cobrando aqui antes da hora. A Cleide mesmo entrou em contato comigo pra falar em relação ao cachorro que eu ia trazer pra cá. E ela, né, falou em relação a dar uma força, que eu fico sabendo, né, aquele negócio aí da política e tal. Eu falei com ela, ó, vou mexer com esse negócio, mas não, já havia jeito aqui de cobrar de mim antes do tempo. Esse negócio tá chato, esse negócio tá muito chato. Gente, não foi um nem duas pessoas. Foram várias pessoas que entraram em contato comigo. Acima, né, acima ali do normal. Ó, imagina com você. Você hoje consegue ajudar um ou dois. Depois, num certo tempo, aparece mais um caso ali, você fala que não vai mexer, não vai mexer, no final das contas você acaba mexendo. Você fala que não vai pegar a cachorra, depois você sabe que não tá pegando. Aí você vai cuidando na medida do possível. Aí, de uma hora pra outra, começam a aparecer três, quatro uma vez. Já começam a aparecer dois, três problemas semelhantes por ali também. Aí, um entra em contato, aí o outro já tá cobrando por que que ajudei fulano, ajudei ciclano. Aí, meio que fica dando aquilo. Aí eu pensei, eu falei, moço, ah, não, vamos mexer com esse negócio. Não, não tô nem mexendo, já tá dando problema. Imagina se eu começar a mexer. Aí eu fiquei um tempo, conversei com algumas pessoas que vieram conversar comigo na rua, né. Pararam na rua até me perguntou em relação a isso, né. E eu falei, ó, não vou mexer mais não. Eu fui convidado pra poder mexer, mas eu desanimei por causa disso e disso. Gente, vocês acreditam que de uma semana pra cá, mais ou menos, ó, o povo praticamente subiu. Os que estavam me cobrando excessivamente. Então, deu pra ver que aquele pessoal que eu nem sei quem é, nem conheço, né. Mas falou que foi fulano de tal que passou o contato, não sei o que. Gente, deu pra notar que, pelo visto, é um negócio de manipulação. E esse negócio de política tem tudo isso. Tem gente que vai inventar história, tem gente que vai criar história, tem gente que vai fazer fake news. Tem gente que vai tentar dificultar pro outro no máximo possível. Existe gente assim. Mas, do meu ver, é um lado bem diferente do que eu quero mexer com o que muitos, às vezes, entram nesse lado político. Tem gente que entra, é o quê? Prometendo serviço, prometendo emprego, prometendo um monte de coisa com um monte de gente. Tem aí questão mesmo de política que vai contratar um monte de gente, vai manipular a cabeça de um monte de gente pra induzir as pessoas a realmente votar. Porque a partir do momento que contrata alguém da família de fulano de tal, os outros da família ficam com medo de votar em outra pessoa. Vai querer votar naquela pessoa que deu a oportunidade de emprego. Mas, muitas vezes, o emprego é só temporário. É só durante aquele período de tempo, só pra manipular o sistema. Existe muito isso. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, quando a gente para pra poder pensar, pra poder analisar, pra poder realmente filtrar as coisas, gente, o negócio não é fácil, não. Quando se trata, por exemplo, do ser humano, uma pessoa adoeceu, chegou, às vezes vai conversar, olha, tentei ali e tal, fulano de tal, tá com um problema de saúde, tá precisando de uma força, né? Aqui mesmo, quantas vezes que a gente fez isso? A gente foi lá na prefeitura, a gente correu atrás de algum vereador, a gente correu atrás do prefeito ou de alguém pra poder resolver algum problema, sim? Não. Muitas vezes a gente colocou na internet. Foram vocês aí na internet que participaram, né? Então, antes, quando o YouTube tava entregando conteúdo pra todo mundo, todo mundo também criasse, não é todo mundo também, mas uma boa parte, o pessoal participava bastante e a gente conseguia bater todas as metas. Gente, era rapidinho. Então, eu tinha mais confiança de fazer os projetos, lançar e ir lá e realmente fazer aquilo ficar concluído. Teve algumas pessoas que, às vezes, apareciam falando que ia ajudar e tal, que podia pegar, que não sei o que tem, e quando eu pegava o cachorro, o povo sumia. Aí eu fui notando, falei, opa, calma aí, o negócio não é bem assim, não. Bora com calma aí, porque no final das contas, se o bicho pegar, vai sobrar pra mim mesmo cuidar. Então, eu fui filtrando tudo isso, fui aprendendo tudo isso, né? Igual eu tô falando, a cabeça da gente, muitas vezes, é como se fosse um disco de HD, um SSD, por exemplo, né? Você compra e não tem nada, tinha coisa, você vai passando o tempo, você vai colocando coisa. Chega uma hora que fica cheio, aí você tem que apagar algumas coisas pra colocar outras, não é mesmo? Essa questão do lado político, no meu caso, é como se eu tivesse comprado um SSD virgem, novinho, não tem nada. Aí, hoje, foi o primeiro dia que eu tive a experiência de começar a completar ele. Então, começou ali um pouquinho, ou seja, todas as vezes que eu tiver reunião, eu vou estar participando. Por quê? Porque assim a gente vai adquirindo sabedoria e conhecimento com aqueles que já participaram, pra aqueles que têm vontade de participar, aqueles que já estão por dentro das coisas, e todos ali que estão juntos, eles vão entender o meu lado. Porque quando, por exemplo, uma pessoa que tá passando mal, tem um problema, às vezes não tem como fazer um certo tratamento e tal, se você tem condição financeira de ajudar, você vai lá e ajuda. Mas a questão do vereador não é sair ajudando todo mundo, pagando tudo e fazendo... Não, não. A função do vereador é o quê? É cobrar, fiscalizar, procurar melhorias, escutar a população, desenvolver projeto, e levar o projeto pra ser apresentado. E aquele projeto que a grande maioria apoia, aquele sim tem que ter uma maior atenção. Se você é aqui da cidade de Francisco Sá, viu que na sua rua tá precisando mudar alguma coisa, você vai esperar o político fulano de tal ir lá resolver? Não tem a necessidade. Basta o pessoal da própria administração, os vereadores, cara, a cidade é ó, desse tamanho, é ó, pequenininha a cidade. Então dá pro pessoal rodar rapidinho, espalha todo mundo e vê o que que tá aí acontecendo, né? Na rua tal, tá precisando de uma limpeza? Vai lá e limpa. Em tal lugar, tá precisando de um passeio? Ah, mas o passeio é o dono da casa, ele tem que fazer, não sei o que. Talvez a pessoa não tenha condição de fazer. Os passeios que tem aí, a maioria, muitos, se descem pra poder adaptar o lado de acessibilidade, cara, ia ajudar muito. Tem a questão da ponte ali também, ele já falou várias vezes, tá precisando de uma passarela de um lado ou do outro, né? O pessoal mesmo abriu o supermercado lá próximo, tem um movimento bem grande ali, tem um hospital também próximo. Então, ali, o carro entrar e sair, às vezes fica um pouco bagunçado, tem gente que vai dar uma ré ali, ele não dá a ré certa. Às vezes ele dá uma ré ali, ele tá na controlada. Então tudo aquilo tem que ter uma certa atenção. Precisa de mais espaço, o pessoal se locomover com mais atenção e qualidade e segurança, não é mesmo? Então, não é só cachorro, a gente tem que ter visão das coisas que precisa. Vocês não lembram o dia que eu rodei aqui na cidade e mostrei que lá naquela rua, o povo não vai conhecer, mas que é da cidade que conhece, do lado de Tony Retratista. É uma ruazinha onde tem uma trave, parece uma trave de gol pra carro, que tem uma, né? Se tiver uma sávita levando a geladeira, por exemplo, a gente não passa, né? Um carro alto não vai passar, um caminhãozinho não vai passar. Então, ali, um carro alto engancha, colocado lá uma trave, um trem lá. Que ali é o quê? Você vem ali na rua, né? E você vira à direita e desce, ok? Você pode descer. Mas pra subir, é proibido subir. Eu dou uma rodada na cidade e filmei alguns pontos. E aqui lá foi um ponto que, ó, já tem muito tempo que tá sem sinalização. É tanto que a placa foi arrancada, o negócio lá do ferro lá, tava enferrujado já de muito tempo. Vocês acreditam que depois que eu fui lá e filmei, mostrei aqui lá, passei lá, foi, acho, uns três dias atrás. E tem uma placa? Colocaram a placa? Vocês acreditam que pôs uma placa? Agora é proibido subir. Por que que não colocaram antes? Vocês estão entendendo? Então, tem muita coincidência. A gente fala algumas coisas que nunca foi resolvido. Quando a gente fala o trem, de uma hora pra outra, assim, vai medo de você. Quando a gente resolve. Vocês estão vendo que tem coisa que a gente tem que tomar cuidado? O que que a gente conversa? Vocês estão prestando atenção? Porque, muitas vezes, pode ser que realmente alguém lá viu em relação ao que a gente falou, né? E foi lá e comentou que realmente deve fazer aquilo. E foi lá e pôs. Cara, então, tipo assim, tem a necessidade, para e pensa comigo, tem a necessidade de um cidadão realmente ficar mostrando coisas, assim, que precisam ser feitas? Ou é o cidadão que realmente tem que ficar? Se a cidade fosse muito grande, aí sim, o cidadão deveria mostrar essas coisas pra poder ser resolvido de uma forma tão simples, né? Uma placa, porra. Uma placa. Tira uma foto, manda, né? Um grupo, por exemplo, da prefeitura, por exemplo, onde o pessoal pode ir lá averiguar se realmente está precisando. Está precisando? Então vai lá, conversa com os responsáveis pra poder estar resolvendo isso. Está vendo como é que é simples? Mas como é que a cidade, ela é pequena, tem aí a questão dos vereadores que já são ativos. Cara, muitos passam por ali e vê que está sem placa. Não é mesmo? Muitos sabem que está sem placa. Muitos sabem que ali tinha uma placa. Mas por que que não pôs? Por que que não cobrou? Porque se tivesse que cobrado, tinha placa. Então se não tinha placa, é porque não cobrou. Porque é só placa. Não é uma coisa de outro mundo. É uma placa. É só pegar e pôr. Porque lá tinha. E lá é proibido subir. É permitido apenas descer. Sendo que na realidade ali também eu acho que deve pensar muito ali aquelas duas ruas. Eu vou falar que isso é a verdade. Que aquelas duas ruas tem que pensar bastante. Em relação à questão do fluxo de veículo. Ali de vez em quando também dá uma certa bagunça. É uma coisa que tem que ser estudada e analisada. Tudo com calma. O que dá pra resolver é só sentar aí e conversar. Igual hoje mesmo eu tive essa experiência de sentar com o pessoal e dialogar e conversar. Cara, aquilo foi tão gratificante. Eu fiquei pensando. Moço, já pensou? Se eu tivesse mais oportunidade de conversar com os administradores, com o pessoal que realmente pode movimentar essa questão dos projetos, pode ajudar a correr atrás de resolver algumas coisas. Caramba, gente. Vamos supor, você mora aqui no meu bairro, por exemplo. Aí você vê que no bairro está tendo um determinado problema. Tá certo? Então muitas vezes o pessoal vai na prefeitura, às vezes conversa com um, conversa com o outro. Aí que entra aquela questão. Tem uns caras que eles ficam enrolando as pessoas. Enrolando, enrolando, enrolando. E não faz o trem. A questão mesmo de reuniões. Eu acredito que não deveria ter só reuniões tipo na câmera. Eu acredito que seria interessante de vez em quando ter algumas reuniões particulares mesmo. Não sei se tem. Não estou lá dentro para me saber. Mas se eu realmente entrar nisso daí e conseguir, eu vou saber. Aí eu vou falar com vocês. Gente, tivemos uma reunião na casa de fulano de tal para poder debater sobre tal projeto. E o pessoal, a grande maioria, entendeu o assunto. Então a gente vai apresentar isso aí na câmera para poder ver o que realmente vai dar. Se vai dar certo, se não vai. O que tem que correr atrás. Tem que ir atrás de quem. O que tem que fazer. Então ver o passo a passo em relação a tudo aquilo para poder estar resolvendo. Mas o bacana é ter uma pré-conversa para o pessoal entender. Porque tem vezes que tem gente que é maturo. Cabeça dura demais em relação a certas coisas. Se você explicar o projeto e o cara ele entender de outro jeito acabou. Por quê? Porque ele falou em público. Ele falou na frente de outras pessoas que estão ali na reunião. Muitas vezes ele não vai querer ser contra a própria opinião que ele falou. Ele foi contra. Tem gente que bate no pé uma coisa que ele está sabendo que o trem ali que ele está falando não está certo. Aquilo que ele está falando não está certo. Mas ele quer fortalecer aquela ideia. Mesmo que não é uma coisa benéfica. O que ele está ali falando é uma coisa que pode prejudicar muitas pessoas até mesmo ele mesmo. Então quando é algo que é conversado antes é dialogado antes é explicado antes já vai entendendo aquele assunto. Aí depois chega lá todo mundo e vai apresentar ali para todo mundo de fora que vai participar da reunião vai lá senta nas cadeiras escuta participa também. Então já vai estar por dentro a pessoa já vai estar por dentro. Daqui da negócio chega de uma hora para outra e depois aponta o dedo para a cara do outro e briga e não sei o que. Gente, esse negócio de briga não resolve muita coisa. O pessoal está ali é para poder resolver é problema e não para arrumar mais problema. Não é mesmo? Assim eu penso talvez eu estou muito inocente em relação a tudo isso talvez o pessoal não é bem dessa forma que vai dialogar que vai resolver não sei o que tem. Será que não é? Será que realmente hoje a gente tem uma reunião ali? Será que uma reunião dessa não poderia ter mais vezes? duas, três vezes por mês com um grupo? Você está entendendo? Cara isso é tão bom gente é tão bom eu gostei eu vou falar que você foi a primeira vez que eu participei de um grupo onde eu fui ouvido e o pessoal deixou seu feedback ali cara pessoalmente teve gente lá mesmo que falou em relação a problemas de cães que correm atrás dos outros aqui na cidade tem infelizmente tem cachorro que se vacilar morde os outros na rua falou também em relação lá da rua do Matador infelizmente tem muito cachorro então cara e depois os cachorros pelo visto muitos sumiram então sumiu como? se aqui não tem ONG aqui não tem cano municipal pra onde que esses cachorros foi? vocês não vêem que de uma hora pra outra um monte de cachorros some? eu não sei o que que acontece entendeu? então misteriosamente de vez em quando some por que que some? não sei então é uma questão gente que ali mesmo perto da ponte aquela ponte que eu já falei com vocês várias vezes a ponte provisória teve uma época que eu passava ali gente já tinha uns 15 cachorros ali eu passava de bicicleta e vi aquele monte de cachorros atrás hoje em dia hoje em dia não tem mais aquela quantidade não sei o que que aconteceu um monte desapareceu sabe que foram adotados? será? então tem umas coisas muito bizarras que a gente às vezes vai parar pra pensar em relação a tudo isso e a gente chega num ponto que a gente pensa o seguinte peraí mas o que que realmente tá acontecendo? o que que eu posso fazer pra poder tá somando? o que que eu posso fazer pra melhorar? se eu se eu falar o seguinte eu não gosto de política não vou entrar nisso eu automaticamente tô deixando tudo isso pra outra pessoa que não tá nem aí com isso resolver e vai resolver como? como? tem gente mesmo que infelizmente olha aí tô bem padre infelizmente não dá importância pra questão de cachorro de rua muitas vezes aqui há um tempo atrás eu coloco essa é a verdade que eu já falei em relação a isso porque não adianta você bota fé você acredita que realmente fulano de tal ali que você acreditou ia resolver tal problema quando entra lá dentro o cara não resolve então a gente que já tá mexendo com isso independente se mexe com política ou se não mexe com política a gente já tá fazendo a ação cara a única coisa que vai mudar é que a gente vai tentar fazer mais porque a gente faz as coisas na medida do possível a gente dá o passo até onde a perna alcança e eu não posso tentar dar um passo além que a perna alcança só que a gente cai não dá conta não é mesmo agora Camil dificilmente eu acho que vai ter mas é uma boa proposta a questão do ONG é difícil ter mas é uma boa proposta gente pra ajudar a cuidar tem aqui bastante isso pode até gerar emprego gente pra ajudar a dar remédio pra poder limpar pra poder alimentar pra poder levar os cachorros até mesmo pra passear tirar do local levar pra passear pra ajudar a fazer manejo o cachorro que é bravo o cachorro que às vezes tá doente o cachorro tem que passar um medicamento tem que passar uma rifocina o cachorro ali tem que fazer uma atualização sobre vacina o cachorro que tem doenças virais tem que ter um local de quarentena se tiver com sinomose parvovirose qualquer coisa do tipo não pode ter contato com os outros tem que ficar num local isolado a água que lava não pode passar perto dos outros cachorros tem que ir pra rede de esgoto tudo ali tem que ser esterilizado então gente não é só pegar e pô ali tá bonito não isso é só quem realmente já mexe quem realmente entende quem já passou por muito perrengue que vai entender em relação a isso não adianta fulano falar ai eu vou ser candidato não sei o que vambora tirar os cachorros da rua e tal o cara vai ali arrumar um lugar pega um monte de cachorro enfia tudo no mesmo lugar enfia tudo no canto sem ter conhecimento às vezes ele tá lá com 20 30 cachorros no local ele vai ali pega um que tem doença viral um que tá com a sinomose da vida você acha que os cachorros tá na rua e eles tá com a atualização da vacina não tá com a atualização da vacina tem uns que nem vacina tem você tá entendendo tem uns cachorros que eles tem imunidade acima do normal cachorros de rua muitas vezes tem uma imunidade bizarra uma imunidade que eu falasse é a verdade que nem os cachorros da gente de casa tem tem uns cachorros da rua que são assim então esses aí se salvam mas tem aqueles que infelizmente a imunidade não é tão boa ela acaba sendo contaminada um cachorro contaminado às vezes passa pra 5, 6, 7 e aí filho se um passou pra 7 imagina 7 é perigoso ficar quase nenhum e além do mais todo o ambiente fica contaminado e dependendo da doença tem que ficar muito tempo sem colocar animal no local então você faz lá um local bonitinho coloca um tanto de cachorro sem passar pelo manejo adequado sem passar pela triagem avaliação o período que o cachorro realmente tem que ficar ali confinado pra poder ver se tem uma certa doença ou se não tem ele não pode chegar ali e já ir pro meio dos outros não ele tem que ficar confinado realmente nesse período tipo uns 3 dias pra poder fazer ali os exames colhe o sangue do animal fica em avaliação passou 3 dias tá de boa tava lá naquele local de baia tira ele e põe lá de um dos outros é um cachorro que é socializado com outros cães pode colocar de um dos outros cães pode soltar o bichão aí agora um cachorro que não é socializado filho aí tem que ter grade especial tem que ter manejo adequado e tem que ter cuidado redobrado não adianta só pegar cachorro e colocar no lugar e tá ai tá mil mas não é assim na teoria é uma coisa linda na prática é totalmente diferente você pode pegar um cachorro o cachorro dependendo ele pode querer até te matar você tá entendendo? às vezes tem alguma pessoa que tá em algum lugar vai doar o cachorro porque não tá dando certo e o cara se não doar ele vai soltar na rua porque tem gente que é assim solta na rua e às vezes o cachorro tem uma certa periculosidade nem todo cachorro que abana o rabo é manso e nem todo cachorro que late morde e muita gente confunde em relação a isso e tudo isso a gente tem que avaliar mas enquanto eu tô falando pra fazer isso o cara tem que tá mexendo o cara tem que tá na ativa e eu faço isso já há bastante tempo a única coisa que vai mudar é que eu vou querer fazer mais a gente já fez a ação social pra ajudar algumas pessoas já fizemos mas a gente foi atrás da prefeitura pra ajudar não a gente foi atrás o que? de recursos pela internet e o pessoal ajudar pela internet então cara quando a gente para pra pensar eu mesmo fui convidado pra entrar em relação a isso pra poder mexer nessa questão da política eu pensei muitas coisas eu falei mesmo com mim mesmo mexe com esse tempo que é dor de cabeça só que aí quando a gente parar pra pensar se a gente não entrar se a gente não tentar a gente que já tá mexendo com isso durante vários anos qual que a gente vai realmente tentar resolver algo do tipo vai ficar a vida inteira esperando que alguém resolva e nunca vai resolver ou se alguém um dia for resolver vai fazer os treinos pelas coxas não pode ser pelas coxas tem que fazer o negócio bem feito tem que fazer já pensando como vai ser lá na frente você tem que dar um passo pensando em três vai trazer um cachorro já tem que pensar se tem doença se você é bravo se ele é manso onde vai colocar e como vai ser o manejo dele e quem é que vai realmente mexer às vezes faz um local onde recolhe um tanto de animal cachorro, gato coloca cada um no seu quadrado bonitinho certo? tá? pra adoção já passou por triagem já foi microchipado vacinado show ah mas tem que dar ração tem que dar tudo isso aí que entra aí quem entra se ele não estiver num grupo onde o pessoal entende as necessidades do projeto infelizmente não vai pra frente não vai ser viabilizado não vai dar certo agora a partir do momento que você faz parte de um grupo onde eles deixam feedback positivo você realmente tá ali pontuando coisas objetivas você pode ter certeza que eles vão entender que aquilo é benéfico é algo bom além disso a questão dos cachorros pode gerar emprego né mais pra frente pode ter outras coisas aí que depois eu vou estar conversando que pode estar até mesmo alavancando a questão da área pet aqui na cidade porque todo mundo tem cachorro gente muitas pessoas aqui às vezes tem que comprar algumas coisas tem que sair daqui pelada em mãos claros comprar porque aqui não tem as pessoas que quer comprar uma coleira ele vai comprar uma coleira que não é adequada para o cachorro ele tem um cachorro monstro tem um cachorro pesado um cachorro tem tração compra uma coleira fina que arrebenta fácil às vezes compra um colar de elos mete no cachorro ele não sabe nem o que é colar de elos o cachorro vai puxar o cachorro está ali sufocando estrangulando e ele não afrouxa porque ele não sabe usar ele só sabe que aquilo é para pôr no pescoço do cachorro tem cachorro que você vai usar um peitoral nele e você sai na roupa assim ele escapa porque não é adequado muitas vezes tem cachorro que ele sabe andar só com coleira ele não é acostumado com o peitoral muitos peitorais quando você segura o cachorro em vez dele ir para frente ele se sente incomodado e vai o contrário ele vai para trás ou seja o peitoral pega aqui no cachorro certo você coloca na parte da frente passa as patinhas está aqui travou bonitinho e tem aquele outro que só passa aqui de baixo da pá bonitinha do cachorro travou aqui em cima leva a passear se ele se esmai e querer vir para trás escapa e sai tem gente que não sabe em relação a isso ele compra para usar mas ele não tem auxílio se é realmente viável para aquele cachorro e como usar de forma corretamente não tem aqui na cidade campanhas realmente de conscientizar o pessoal sobre a questão da leishmaniose o perigo dos cães na rua a importância da vacinação o perigo do carrapato não tem essa conscientização então lá no grupo hoje na hora de conversar gente eu vou conversar tem hora que eu vou mandar áudio no whatsapp eu fico com vergonha de mim mesmo que eu vou mandar um áudio e sair um podcast olha só o tempo desculpa aí mas se você está acompanhando o vídeo até agora é o que você está gostando então comenta aí embaixo deixa aí um like e já estou quase terminando aqui eu vou tentar ser breve de agora para frente tá certo essa questão gente que eu estou falando com vocês sobre a importância de ter uma certa atenção em relação à criação e o manejo dos cães isso gente impacta de uma forma tão positiva lá na frente que muita gente não tem noção quando isso realmente for aplicado na prática nas ruas não vai ter mais cachorro porque os cães podem ir para outro local onde eles vão receber atenção e carinho e também se precisar de um tratamento tem como correr atrás para aquele cão ser tratado para poder levar daqui para Montes Claros vai surgir o que? vai surgir serviço para algum taxista levar sempre aqui a maioria das vezes a gente chama Guilherme Guilherme sempre dá uma força que gosta muito de cachorro né agora imagina se a gente tivesse um carro próprio só para a causa animal dá para poder pegar o cachorro e levar para Montes Claros né deixa o motorista já só para isso para poder fazer esse transporte vai que pega por exemplo uma parceria e aí que entra com essa questão de política pega uma parceria em Montes Claros com alguém que apoia o projeto e também é do lado político lá em Montes Claros às vezes pode levar para fazer uma castração até de graça fazer um tratamento até de graça fazer um internamento até de graça quem sabe né gente então para a gente que só pega os animais e leva e mexe a gente tem que pagar sempre agora a partir do momento que a gente consegue ter acesso a um grupo de pessoas que estão ali juntos para poder debater para poder ir para cima das causas cara da mesma forma que eu preciso de ajuda muitas vezes para ajudar um cachorro a pessoa ali o outro do grupo às vezes precisa de uma força para ajudar uma família em tal lugar a gente já saiu daqui para bater piso na casa dos outros na roça gente sem mexer com política estou nem aí com isso eu não fiz isso não foi para política foi o que realmente o pessoal estava precisando a gente já levou já levamos a gente levou em tanto lugar longe vou ficar aqui falando não vou ficar falando estou falando o seguinte a gente sem mexer com política a gente já tenta fazer as coisas na medida do possível agora imagina a gente conseguindo entrar lá cara a gente consegue cobrar agora quando a gente cobra quando a gente reúne a gente vê que fulano é contra ciclano é contra não sei quem é contra véi a queisa lá para mim já é carta fora do baralho a pessoa que realmente ele não tem o intuito de fortalecer o outro para mim é que não serve entendeu para mim aquela pessoa não serve que a gente está nesse mundo apenas de passagem mesma coisa os cachorros e os gatos todos estão aqui apenas de passagem nada é realmente ninguém a gente só tem posse enquanto a gente tem vida depois que a gente não tem vida é outra pessoa que vai ter posse daquilo um carro moto casa cara depois que morre se você não tiver um dinheirinho alguma coisa vai dar trabalho para a família um velório é caro caixão é caro e um perro é caro você está entendendo então tudo isso é um problema tudo isso é um problema só que você vai ficar pensando em morte não eu mesmo fico conversando com a mãe hoje eu fiquei meio assim vou ter que guardar um dinheiro porque qualquer coisa aí o trem é você está entendendo então tudo é despesa gente tudo é despesa em relação a isso uma coisa muito interessante tem um projetinho mesmo aí que ele é mais caro só que se der certo de realmente viabilizar isso aqui na cidade moço vai ser um negócio tão bom eu não posso falar agora porque está no início eu não posso falar agora mas cara é uma coisa que não tem aqui uma das coisas aqui não tem nada praticamente aqui não tem cinema aqui não tem shopping aqui não tem nada você vai visitar Francisco Sá você vai ter alguns pontos que você pode ir principalmente se você vai dar pra ir lá no parque do namorado você pode ir só que já botaram a gente pra correr lá por causa de cachorro e olha pra você ver que coincidência a castração foi na hora na hora que o povo levou os cachorros no parque do namorado veio na hora que me botou pra correr me encheu o saco lá mas porque eu estava ali perto da pista e tal um dia que eu tinha quase ninguém a polícia estava lá comigo também eu mostrando o cachorro lá o adestramento aí chegou lá uma pessoa lá me enchendo o saco na época porém depois tiraram a pessoa de lá porque viu que a pessoa estava errada porque estava enchendo o saco de outras pessoas também paciência depois igual eu fulhar e mostrei não tinha placa de proibição de andar com cachorro lá e tal não tinha depois que teve o problema foram lá e colocaram a placa você está entendendo? você está vendo que a ação-reação né? ali teve uma ação surgiu uma reação a mesma coisa quando você mostra um problema você tem que mostrar o problema e mostra a solução se aquela solução não resolveu o problema procura saber o porquê que não resolveu faltou isso isso e isso vamos correr atrás do que faltou para realmente ser resolvido vocês estão de acordo comigo ou não estão? não é assim? então tem muita coisa eu não posso chegar aqui e falar prometer isso prometer aquilo tem uns que prometem muito emprego arruma emprego para fulano emprego para ciclano vou ajudar não sei o que vou ajudar moço quem já está na política se não ajudou não vai ajudar mais se o cara já teve oportunidade de ajudar se teve oportunidade de fazer para que vai prometer? cara não promete mostra o que fez né? agora quem nunca entrou não tem o porquê também ficar prometendo prometendo ele pode mostrar os projetos e lá depois vai ser apresentado dando certo beleza e através disso é igual eu estava conversando mesmo com algumas pessoas esses dias uma coisa interessante de acordo com a gente vai conversando em relação a isso a gente vai conhecendo novas pessoas né? eu mesmo conheci uma pessoa troquei ideia com ela hoje uma pessoa maravilhosa que é até mesmo do Rotary Club né? eu achei muito importante as coisas que ela falou também na reunião que foi a Inês Salvador um abraço especial para a Inês Salvador e eu vi ali uma pessoa madura uma pessoa de cabeça feita uma pessoa que já trabalhou na política uma pessoa gente tem um conhecimento a mil você está entendendo? então eu achei muito viável aquilo uma pessoa que tem um conhecimento elevado em determinadas áreas já participou já estudou já presenciou tudo aquilo é gratificante você ficar perto dessas pessoas para você adquirir um pouco de conhecimento cada vez mais a pessoa fala você vai escutando você vai preenchendo seu SSD você vai ali aos poucos armazenando informações importantíssimas cara coisa muito importante muito importante né? quem sabe o que é coeficiente? você sabe o que é coeficiente? você pesquisa no Google você sabe? então comenta aí embaixo o que é coeficiente eu mesmo faço parte agora do coeficiente então isso daí é muito bom né? a questão mesmo do executivo o legislativo o judiciário gente é um leque de coisa onde um é atrelado ao outro um depende ali do outro então são tantas coisinhas básicas que fazem uma diferença monstruosa e tudo isso vem com conhecimento então essa questão da área de resolver o problema dos cães de rua aqui na cidade dá pra resolver quer dizer que eu vou falar que eu vou resolver não vou falar isso não porque você pode tirar todos os cães colocar no local quarentena bonitinho gente ajudando aparece um abençoado lá dos cafundó do juda chega aí e simplesmente faz o que? a pessoa vai ali pega uma cacheta enche de cachorro e coloca no local aí antes pra você igual no meu caso por exemplo antes pra mim eu vou lá e pego porque eu quero não porque que é minha obrigação meu dever tô sendo pago pra pegar não até se virar vereador por exemplo não é minha obrigação ir lá pegar não não é minha obrigação encher minha casa de cachorro e gato não é a minha obrigação é tentar resolver o problema não é pegar tudo enfiar dentro da minha casa é tentar resolver o problema mostrar o que que tá acontecendo e aí o que que eu tenho que fazer pra resolver eu vou fazer a mesma coisa de sempre vou pegar os cachorros tudo e vou pôr tudo em minha casa não porque que nesse caso eu vou ter uma força a mais eu vou ter pessoas de um grupo onde podem correr atrás também pra poder me ajudar naquele problema você pode ter certeza que no meu caso vai ser um saco porque é um tipo de assunto que vai ser recorrente vai acontecer muitas vezes e não pode me sobrecarregar entendeu porque se sobrecarregar a gente não consegue fazer muita coisa então precisa de um grupo precisa de outras pessoas que nem ali estavam então um ajudando o outro a gente consegue ali resolver vários problemas se precisar ir numa roça por exemplo resolver um problema na casa de alguém cara pra mim não tem dificuldade nenhuma a gente vai lá e tenta resolver o que que dá pra resolver até se for dependendo da hora que já aconteceu se for pra ele meter a mão na massa ele mete a mão na massa você tá entendendo então isso e tudo é uma coisa que pra mim é natural pra outros é bizarro tem gente que não você pode ter certeza tem peão aí mesmo gente que entra nessas coisas o cara não quer nem sujar nem o tênis o cara só quer andar de terno e gravata bonitinho para gente a questão desse lado político no meu ver talvez eu esteja errado mas é o que eu sempre falei e eu volto a afirmar a questão do lado político não é a questão da população servir o pessoal da política o pessoal da política ele tá sendo pago com o dinheiro do povo então ele é um funcionário do povo quem é o patrão deles é o povo é a população que paga o salário é o imposto do povo então quando o povo precisa de algo quem tá lá representando o povo ele deve escutar aquelas pessoas ou aquela pessoa específica leva o problema pra um grau superior se você não consegue resolver leva pra um grau superior né procura ali as pessoas do grupo que apoiem em relação àquilo procura recursos pra poder estar resolvendo e dá um feedback em relação à situação tem como resolver ou infelizmente não dá pra resolver ou tem que aguardar ou tem que esperar tudo tem que ser conversado é igual de tarde nada conversado sai cara porque já foi conversado mas já foi explicado então a gente tá numa fase agora que ou eu deixava pra lá ou simplesmente eu metia a cara pra mim eu sei que com certeza vai ser muito trabalho gente muito trabalho é um lado que nunca mexeram aqui na cidade nunca que eu saiba nunca há muitos anos atrás né tinha a tal da carrocinha onde em várias cidades tinha a tal da carrocinha que recolhia os cães tudo e qual que era o fim desses cachorros eu não sei só sei que sumia então há muitos anos atrás tinha isso e aí hoje em dia já não tem mar que nem pode também e aí então tudo isso deixou de mão hoje em dia tem esses problemas de cachorro sendo atropelado e o problema que quando o cachorro é atropelado só o preço pra cuidar de um cachorro é atropelado dá pra castrar vários cachorros você tá entendendo? então a partir do momento que não tem mais cachorro na rua pra falar a verdade não vai ter mais cachorro e gato atropelado então resolvendo um problema vai acarretar resolver mais vários problemas doenças virais na rua vai diminuir muito porque não vai ter tanto cachorro contaminado na rua espalhando doenças cada vez mais o cachorro ficar no local ser tratado vai fazendo o controle daquelas doenças se você sair com o seu cachorro na rua às vezes ah, não pode sair na rua o cachorro tá com não tá com as vacinas em dia corre de pegar uma doença viral corre mas se o local ele for tratado né imunizado depois de um determinado tempo não vai ter mais doença na rua porque não tem cachorro ali contaminando a rua vem sol vem chuva vai lavando tudo vai acabando com isso chega um certo tempo gente que não vai ter mais esse negócio de surto de sinomose igual teve aqui na cidade cara teve um surto de sinomose não vinha nenhum papel colado em lugar nenhum alertando o pessoal não sair com os cachorros na rua tomar cuidado em relação aos sintomas mas quais são os sintomas aqui não tem clínica veterinária procurar quem deixa lá um contato em relação a fulano de tal aí pra poder fazer uma visita na casa porque tal cachorro tem a suspeita da doença tem a questão também a prefeitura tem ou não tem veterinário disponível tem ou não tem não sei se tem o cara poderia entrar pra poder ajudar sobre isso né poderia falar em relação esse assunto que é extremamente importante tem muitas doenças aí que são transmitidas de um cachorro pra outro que poderia muito bem ser compartilha tem várias e várias casos aí que o pessoal tem problema de leite com a niosa nos cachorros cara é o mosquito que passa a doença então deveria ter uma campanha mais forte né poderia ter sei lá de seis em seis meses que se tem que ver o pessoal que trabalha com isso pra poder ver em relação quanto tem de vida ali a durabilidade que é o veneno que bate o ambiente né pra poder fazer a manutenção nossa imagina de seis em seis meses detetizar as casas da cidade a cidade é pequena gente é pequenininha a cidade então dá pra resolver isso então a questão de leishmaniose gente iria praticamente acabar né na zona rural também tem esse problema tem só que aí é difícil porque tem muitos animais silvestres que pode infelizmente aí passar também a doença mas a gente vai pensar dessa forma não a gente tem que pensar até onde a perna alcança e dessa forma é muito eficiente a questão do Mauro da Unifí é médico ou seja ele tá por dentro dessas situações a questão é da saúde pública tá por dentro disso não é que é médico ele sabe então sabe a importância que é a questão mesmo desses cachorros que tá na rua ele não é veterinário mas é médico a leishmaniose só pega em cachorro não pode pegar também nos seres humanos pode passar também pra gente então a importância até mesmo dele que mexe na área da saúde cara uma palestra qualquer coisa do tipo que falar pras pessoas sobre questão de sintomas tudo isso vincula muito engrandece muito o conhecimento de muita gente às vezes a pessoa pode até pegar uma leishmaniose e nem sabe que é leishmaniose que acha que é só cachorro que pega não é não tem gente que também pega e às vezes quando vai fazer o tratamento aí já é tarde demais às vezes a pessoa tá com uma feridinha e não cicatriza fica lá coçando e que o trem vai aumentando não sabe o que é acha que é alergia acha que não sei o que tem depois a barriga começa a inchar começa a dar outros problemas depois quando vai pro hospital realmente fazer uma consulta pra dar ela positiva que é leishmaniose e aí o tratamento você tá entendendo é um pouco complicado tem a questão aí também de outros problemas que também olha pra esse lado aí da saúde pública que é a questão aí da raiva quando tem questão de vacinação da raiva muitas vezes é muito em cima não pode ser assim cara tem que ser tipo umas duas semanas antes ó tal dia vai ter a campanha de vacinação contra a raiva e tal isso aí é muito importante leve seu animal se não dá pra levar seu animal entre em contato vai na casa entendeu vai na casa vacina o cachorro vai na casa ah tem 10 cachorros como é que a pessoa vai levar 10 cachorros hoje então vai na casa e vacina os cachorros na casa isso não acontece não tô falando isso porque o pessoal realmente vai na casa e vacina vai ter muita gente que infelizmente não aceita a pessoa ficar entrando na casa e vacinar seu cachorro tem gente que fala não eu não vou dar essa vacina não essa vacina vai matar meu cachorro eu vou comprar a vacina pra vacinar aí o cara enrola enrola e nem compra entendeu então o que que acontece o cara não quis deixar vacinar não acho que ele tem que assinar um termo de responsabilidade por gentileza eu gostaria de ver o cartão de vacina do animal olha lá viu que nesse ano não tem a vacina da raiva ele vai lá assinar um documentinho um termo de responsabilidade sobre o animal porque ele tá querendo comprar a vacina certo então ele vai lá compra a vacina aplicando o animal e depois de tipo um mês não pode sei lá 15 dias aí o pessoal volta lá na onde o pessoal deixou os termos que ia realmente vacinar e vai olhando fulano aqui rua tal bairro tal 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 aí vai na casa de cada um pra poder ver se realmente vacinou se vacinou beleza parabéns carimbou deu baixa lá que realmente foi carimbou aí aquele cachorro que não foi vacinado aí tem que ver como é que faz porque automaticamente ele já é um risco é uma pessoa que infelizmente ali não conseguiu realmente o que deveria ser feito então tem que conscientizar as pessoas em várias coisas tudo é conversado a questão da leite maniose a questão da raiva a questão de várias doenças aí então quando por exemplo a gente tem junto no grupo alguém que entende da área da saúde isso daí vai ser importante porque a pessoa vai pensar opa é mesmo esse negócio de raiva ué não é só cachorro que pega não e gato esses bichos pegam ali gente eu não sabia que pegavam ali gente não então a pessoa através disso da área da saúde falando que realmente a raiva pode passar pro ser humano o cara fica com medo aí fica com medo ele vai lá e vacina o cachorro ou vacina o cachorro ou depois pode ter um problema então tem gente que tem a informação que o cachorro pode contrair a doença mas não tem informação que o ser humano também pega você tá entendendo então no meu caso eu entrando nesse grupo eu vou tá puxando para o lado dos animais em relação as causas aí que a gente tá querendo tanto que sejam resolvidas mas muitas vezes a pessoa não tá nem aí pra isso mas a partir do momento que toca na saúde da população que de certas doenças que eles não estavam nem ligando que pode passar pro ser humano aí a história muda meu filho às vezes a pessoa tem um filho tem uma filha fica com medo de pegar um calazar pegar a leishmaniose pegar a doença da raiva alguma coisa opa liga um alerta a mais realmente precisa vacinar olha o perigo a vacina tá vindo de graça na porta vamos vacinar o cachorro entendeu então vai dar vacina em relação contra a raiva olha que maravilha então tudo isso é importante agora a vacina contra a leishmaniose que aí é difícil ter de graça porque ela é cara e ainda tem aí pelo visto alguns estudos que mostram que não é bem assim a questão da vacina que a vacina da leishmaniose vai proteger 100% protege mesmo é colocando a questão de repelente no animal a coleirinha usando substâncias pra poder estar evitando que o mosquito fique ali no ambiente isso daí tudo é muito importante a questão também de uma planta que você pode ter na sua casa você que está acompanhando até agora talvez você saiba a cintronela é muito bom então o que poderia fazer poderia arrumar um lugar pra encher de mudas de cintronela planta bastante cintronela depois sai nas casas distribuindo o pessoal distribui cada vez mais cintronela ter nas casas as pessoas mais gente vai fazer muda e cada vez mais casas tendo cintronela deixa o verde viver a questão aí é do verde cada vez mais verde tiver melhor é então isso é bom isso aí é uma coisa maravilhosa a questão aí da lenda das casas a pessoa tem uma certa proteção pra quem não sabe a cintronela é um repelente natural e muita coisinha gente e muita coisinha que dá pra ajudar a resolver tanto problema de uma forma simples então tu tem que pensar gente a questão do cachorro quando ele fala da causa animal tem gente que acha que é uma caixinha só animal óbvio que não o animal é estar ligado ao ser humano muita gente tem animais dentro de casa e tem animais que passam doença pro ser humano e tem animais que ele é uma alerta da doença que pode ser passada para o ser humano se um cachorro na sua casa está com leishmaniose vai mandar sacrificar o cachorro por quê? o cachorro ele é o vilão ou a vítima o cachorro é a vítima o cachorro é o alerta opa o cachorro pegou leishmaniose então o mosquito está aqui se o cachorro não sai o mosquito está aqui se não estiver aqui está aqui perto vamos embora tratar do cachorro e detetizar tudo o cachorro é o alerta a mesma coisa sobre a doença mesmo da febre amarela os macacos não é o vilão gente é o alerta entendeu? viu que o bicho está doente é uma alerta que ali próximo tem perigo então os animais não são culpados disso eles são alerta infelizmente são vítimas que muitas vezes eles passam por muitas coisas para o ser humano não passar aí o cachorro da pessoa tem leishmaniose o cara manda sacrificar acha que resolveu o problema manda sacrificar o cachorro e cria o mosquito acabou o alerta o alerta futuramente que é seu filho doente sua filha doente ou você doente se o mosquito não está picando mais o cachorro não tem mais cachorro vai picar o que? vai picar a canela de alguém que estiver lá andando lá que facilmente pode contrair a doença então se tiver mais palestra se tiver mais comunicação passar mais informação conversar com o pessoal dialogar o pessoal vai entender que não é brinquedo você brinca com cachorro mas cachorro não é brinquedo tem muita informação gente que aí está vendo o vídeo e ficou grande quando vai fazer uma reunião eu começo a falar que eu vou falar sobre algumas coisas uma coisa acarreta a outra porque o cachorro ele é ligado ao ser humano tem doença que não passa para o ser humano mas tem zoonoses que sim tem vezes que o cachorro não passa a doença mas a questão também o mosquito passa às vezes um carrapato passa a doença então ele não vai passar ali para o ser humano então tem tanta coisinha uma coisa que liga na outra um problema que liga no outro que se você for explicar isso tudo aqui do jeito que eu estou falando a um o trem vai duas, três, quatro horas dificilmente alguém está assistindo até agora está assistindo até agora meu Deus, sério? então muito obrigado mesmo Deus abençoe grandemente a vida da sua família clica no joinha eu quero ver aqui embaixo o numerozinho subindo de like compartilha quando você clica aí você que está assistindo esse vídeo fica de olho embaixo no número do like está subindo? é alguém aí que assistiu e deixou o like então você que está aí assistindo já deixa o like para as pessoas que estão assistindo ver o numerozinho subindo em tempo real gosto muito disso daí vai estar fortalecendo muito o canal que em breve eu vou estar trazendo mais novidades aqui em relação a vários assuntos inclusive mesmo se eu conseguir mais para frente que com certeza vai dar certo trazer a participação do grupo o pessoal realmente que está junto para a gente conversar em relação a causa em relação aos projetos mais para frente então eu vou conseguir aqui gente através do canal mostrar para vocês tudo isso então vai ser uma nova jornada dando certo dando certo uma nova jornada onde a gente pode ir numa roça a gente pode fazer uma viagem a gente pode ir atrás de recursos cara é um leque de oportunidade onde que não vai ser apenas eu sozinho eu não vou estar apenas contando com a sorte eu não vou estar apenas contando com a galera da internet que infelizmente o youtube não está entregando mais todo mundo os vídeos então isso prejudica então além de eu ter o pessoal que assistiu o canal eu vou ter também alguns recursos a mais de pessoas que estão próximas a mim que entendeu a minha causa e que podem me ajudar podem me ajudar ajudar um animal ou ajudar outra pessoa então através disso eu vou ter uma força a mais eu vou continuar fazendo as coisas que eu já faço que eu gosto de fazer já é minha vida fazer muitas coisas né tem vezes mesmo que eu pego cachorro hoje eu vou cuidar passa do dia amanhã inclusive o vídeo ficou grande mas vou falar aqui no finalzinho amanhã tudo dando certo nós vamos viajar né a gente vai pra Jusenópolis a gente vai levar aí os dois cães aí os dois Rottweil né pra viajar dando certo eu vou filmar boa parte vou mostrar a vocês um pouco lá Jusenópolis e tal vou mostrar um pouco da viagem vai ser muito gratificante né conto com vocês amanhã no próximo vídeo que vocês vão sair depois de amanhã ou então à noite que eu não sei como é que vai ser isso né porque a gente vai viajar cara a gente não sabe se vai demorar pra voltar ou não vamos pegar com Deus e corra tudo bem esse vídeo tá saindo agora à noite é saindo tarde tem muita gente que fica nossa a gravação desse vídeo eu tô indo já é uma hora uma hora e vinte e dois hoje é dia quinze amanhã é aniversário do meu irmão dia dezesseis olha que maravilha amanhã aí que quiser mandar os parabéns manda aí Tony e a gente meus parabéns irmão já adiantando aqui pra tu beleza cara sucesso aí então gente é muito bacana é gratificante quando a gente senta junto com o grupo e a gente troca ideia a gente troca informações e pode amadurecer várias outras coisas tem algumas coisas bacanas mesmo que quando a gente para pra pensar a gente para pra analisar além de tudo que a gente pensa pode acarretar mais outras coisas além daquilo conversando com outra pessoa muitas vezes você vai ter novas ideias e vai até achar soluções para algumas ideias que você já teve e deixou pra lá então um conversando com o outro a gente vai abrindo um leque de ideias e a gente pode ver coisas que devem ser feitas sendo feitas e além do mais dá pra trazer aqui no canal e mostrar as pessoas que estão junto naquele projeto pra realmente ser feito e quando tiver feito eu vou lá e mostro quando tiver fazendo também antes eu vou lá e mostro então olha que maravilha gente olha a oportunidade que possivelmente a gente vai ter porque atualmente a gente não acompanha nada disso se alguém está fazendo algum projeto em algum canto está fazendo uma obra em algum canto está alguma coisa fazendo eu mesmo eu não vejo eu não acompanho porque não fica aparecendo pra mim eu não vejo ninguém indo em cima mostrando até mesmo as vezes quanto que gastou de determinada obra esse tipo de coisa eu não vejo essas coisas tem aí o portal da transparência onde você pode entrar e ver várias coisas só que o mais interessante mesmo também muitas vezes é a gente estar lá presenciando então moço o negócio é que eu sou muito imperativo com essas coisas então quando eu quero fazer um treino eu quero fazer outro eu quero fazer isso aquilo só que eu não estou prometendo nada a única coisa que eu estou falando com vocês é que a gente vai continuar fazendo o que a gente já faz a gente vai fazer o que a gente já faz porém a gente vai ter oportunidade de fazer mais e fazer melhor tá bom então gente vou ficando por aqui porque caramba ó dos treinos que eu tenho que falar o que eu falei que não dá nem 20% do que realmente eu tenho que conversar o leque é muito grande é a mesma coisa das cores né um azul não é só azul hoje em dia tem vários tipos de azul né um amarelo por exemplo tem vários tipos de amarelo né então um vermelho tem vários tipos ali de vermelho então quando a gente vai falar por exemplo de cachorro não é só falar de cachorro tipo como se fosse uma caixinha fiz o quadrado certo como se fosse uma caixinha só que não é um leque cachorro aí vem cachorro de rua cachorro que tem dono cachorro de rua que tem dono cachorro doente a doença é viral a doença é uma coisa simples é uma coisa complicada qual que é o grau da doença você tá entendendo então tipo assim quando fala doença vem um leque quando fala de cachorro vem um leque quando fala em relação a um local de acolhimento não é só pô cachorro vem um leque entendeu que é o local de polvocão as baias adequadas local de quarentena gente pra limpar gente pra ajudar a remédio cara então o treino é simples não é fácil então se a gente não entrar realmente nisso pra poder tentar fazer alguma coisa não vai pra frente temos aí mesmo um exemplo mesmo que eu sempre falo aqui vou falar de novo que é a Margarete né Margarete mesmo Carol Sofia né Adriana várias pessoas aqui de Francisco Sá Cleide né tem aí um monte de gente aqui de Francisco Sá que tem também nosso cabeleireiro gente fina pra caramba né o Manel também que gosta muito de ajudar os cachorros na rua tem vários pessoas aí gente nossa amiga André o Dedé mesmo da farmácia hoje em dia formou foi morar fora agora é farmacêutica né sucesso Dedé pra você cara forte abraço se Deus quiser vai dar certo esse projeto e as coisas a gente sempre pensou inclusive mesmo ele foi um que veio aqui em casa uma época nós fomos lá na rua pegar uma cachorra que tinha sinomose nós fomos veio de moto né trouxe pra cá levou pra clínica cuidou mas infelizmente ela tava num estágio bem crítico na época que trouxe pra cá infelizmente a doença ficou aí e aí tive um problema com a quira na época ela começou com sintoma eu levei imediatamente pra clínica pra poder cuidar e mesmo pegando no início teve problema e olha que ela era vacinada porém a data da vacinação tava irregular ali né tava faltando alguns mesinhos pra vencer um ano né não já tinha vencido um ano tava passou uns mesinhos foi além de um ano um pouquinho aí o cara desse negócio já foi dois meses mais ou menos de diferença acabou pegando então olha que doideira e ela nem teve muito contato ela não teve nem contato com a cachorra ela só entrou aqui depois que a cachorra tinha saído então o vírus ficou no local né então por isso que é importante o conhecimento então quando eu pego um cachorro hoje em dia mesmo eu procuro deixar ele mais reservado pra mim analisar o cachorro né então isso daí é importante deixa ele ali naquele espaço de quarentena pra poder estar avaliando o animal melhor agora imagina se aqui tivesse uma clínica veterinária ou até mesmo um veterinário num local fixo num local por exemplo na onde vai acolher os animais os cães, os gatos e ter lá uma pessoa que mexe na área veterinária pra poder estar avaliando a situação dos cães vacinando né auxiliando passando informado gente cara pô é um negócio que a gente queria muito tempo muito tempo porque as vezes o cachorro tá com uma coisa uma doença que é uma coisa simples então é um negócio você vai na farmácia até farmácia humana você compra o remédio e dá mas como é que você vai saber se você não tem formação veterinária pra saber não vai saber então você tem as vezes o conhecimento prático né o cachorro tá com tal sintoma você dá tal remédio que ajuda nisso então você vai fazendo dessa forma o cachorro cura fica bom dessa forma você faz com um você faz com outro o cachorro tá com sangramento tá de noite o bicho tá pegando você já sabe com a vitamina K ela ajuda muito ali na coagulação e muitas vezes vai parar a hemorragia resolveu? maravilha mas resolveu parcialmente por quê? qual que foi a causa do sangramento? por que que sangrou? era uma erlíquia? tava com erlíquiose? era isso? foi uma doença do carrapato? foi uma veinha que estourou? foi de dia? tava muito sol? tava ressecado? por que que sangrou? qual que foi o motivo do sangramento? então tá bem que é um leque então quando ele vai falar na causa animal qualquer coisa do tipo não é só bater numa tecla chegar e falar gente, vamos tirar os cachorros da rua vamos plantar o lugar vamos resolver esse problema cara resumir o vídeo inteiro em uma frase bonito lindo falar vai fazer na prática é assim? vai pegar na rua pega primeiro a mim pegar na rua é fácil teve aí o cachorro aí fugiu ela foi pegar na rua e deu trabalho os meninos lá que pegou o cachorro mas aí custou muito pegar né? e parabéns pra isso pegar senão ele ia estar até hoje na rua ia virar bicho do mato né? então olha como é que é a situação pegar o cachorro não é fácil arrumar local pra pôr não é fácil ter gente pra cuidar não é fácil alimentação é de graça às vezes ele consegue sair de ração mas no caso de um monte de cachorro e aí? né? remédio veterinário o manejo durante o tempo todo e por fim procurar um adotante e achar adotante é fácil você tá vendo que a realidade vai bem além de apenas tem que tirar o cachorro da rua e colocar no local não pode deixar na rua que povo irresponsável falar é fácil né? xingar é fácil criticar é fácil vai fazer o trem pra você ver se é fácil então pra mim ficar fazendo da forma que eu fiz e faço de vez em quando pegar cachorro e trazer pra casa eu corrijo contaminar os meus cães contaminar o ambiente é uma despesa maior é uma dor de cabeça maior e no final das contas eu sozinho vou ter que limpar a bolsa de cachorro dar remédio fico privado aqui pra poder estar cuidando dos animais me dedico em relação a isso então tipo assim pra mim é barra mas a partir do momento que a gente tem força de outras pessoas que tem contato com outros também que podem ajudar automaticamente pode até surgir emprego pode ajudar mais pessoas na relação de cuidar dessa questão dos cachorros na rua tem muita gente que cuida dos cachorros na rua e gata então tendo um lugar pra poder levar e cuidar a pessoa em vez de ficar lá na rua cuidando ele vai no ambiente e cuida mas será que pega a responsabilidade de levar todo dia ração todo dia água muitas vezes não dá não então tem que ter gente que vai realmente trabalhar no local agora voluntar pra poder ir de vez em quando quando quiser quando der não é obrigação fixa tem que ter e eu sei muito bem que vai ter com certeza muitos aí que eu conheço vão ir sim ajudar agora conseguir empregar alguns melhor ainda que o cara vai trabalhar com mais prazer aquilo que precisa tem uns que já tá trabalhando em outro lugar não pode trabalhar lá mas tem uns que tá desempregado emprego no prédio difícil é pouco emprego que tem então olha uma coisa tá vendo o leque fala alguma coisa abre um leque então vou parar por aqui senão o vídeo fica grande demais porque eu tenho muita coisa pra falar você não tem noção então muita coisa que eu tenho pra falar é as coisas que eu quero fazer mas pra fazer precisa da força de muita gente entendeu então tô aí como pré-candidato que em França está pela primeira vez comecei a desanimar logo no início por causa duas conversas afiadas mas tô aí firme e forte e se Deus quiser vai dar certo e tô apoiando aí a questão do Mauro David porque a cabeça dele o pensamento dele é totalmente diferente de muitos que eu vi né e outra o cara já trabalha fora já deixou pelo visto lá o emprego pra poder vir trabalhar que não tinha necessidade nenhum de vir mexer com isso não precisa disso né pra poder correr atrás ele não precisa disso pro trabalho financeiro ele não precisa mas o que ele quer ele quer fazer projetos ele quer melhorar muita coisa e isso daí foi a oportunidade que eu tive né de entrar junto então se não fosse isso com certeza eu não teria essa oportunidade de nem participar de uma reunião porque muitos aí mesmo que mexem com certeza nunca iriam me convidar pra participar de uma reunião política porque sabe que eu ia falar de cachorro eu ia falar de problema e tem muitos que não querem problema o que é mais é ficar de boa mas no caso dele não no caso dele ele me ouviu ouviu todo mundo a gente conversou durante bastante tempo e eu tenho que me controlar porque quando eu começo a falar algumas coisas vai muito longe aí é muito é muita informação né então tem que tentar resumir mas como que resume? como resumir as coisas assim? resumir é fácil mas quando eu eu tô falando com vocês é a realidade dos fatos não é apenas uma coisa que eu chegue aqui e vou resumir um vídeo em poucos minutos um vídeozinho de 3 minutos eu cheguei gente tô aqui como pré-candidato de Francisco Sá vou tirar os cachorros da rua vou fazer uma ONG vou fazer um canil municipal vou resolver esses problemas vou fazer isso vou fazer aquilo vou empregar não sei o que gente gente pra que eu vou vir aqui contra uma mentiraiada dessa? eu não vou falar essas bostras desculpa eu não vou ficar falando esses negócios não porque não adianta tem uns meses que vem falar um monte de coisa aí que é só pra encher a linguiça o cara nunca fez os treinos quer fazer um trem que nunca fez não sabe nem o que que é quer fazer coisa mais do que o próprio prefeito o cara só é vereador ele só é um fiscal ele só tá ali só pra fiscalizar só pra levar projeto só pra ajudar a população na base do possível o cara promete trem acima do superior cara não é assim não fica esperto de jeito que chega prometendo demais sai fora tem que ver tem aonde que a perna alcança entendeu? que a vida da gente é igual ó não sei se vocês estão conseguindo ver ali a vida da gente é em um gráfico mesma hora oscila às vezes rompe às vezes volta faz um suporte faz uma resistência às vezes dá uma continuação dá um fluxo às vezes sobe às vezes desce a vida da renda às vezes tá ruim você tá lá embaixo mesma hora vai lá em cima sobe você consegue recuperar muita coisa por quê? porque às vezes tem ajuda você tem pessoas que confiaram acreditaram em você que te deram um voto de confiança e isso daí é muito importante e além do mais é muito importante também ressaltar em relação a essa questão de voto você foi ali votou em alguém você deu um voto de confiança naquela pessoa o voto é isso é um voto de confiança porque a pessoa realmente ele tá ali pra poder representar o povo mas gente não quer dizer que você vai ficar todo dia no portão da casa do cara batendo ou tô precisando disso ou tô precisando daquilo ou tô precisando disso aqui não a pessoa não tem o poder de ficar fazendo isso de ajudar todo mundo não é ele pode ajudar um ou outro mas dependendo da situação quando você para pra pensar se não tiver recurso pra isso ele vai ter tirado o bolso dele pra poder ajudar então se algum te ajudou ou algum te ajudar seja grato seja grato agradeça se da próxima vez você pedir não der pra ajudar naquela hora paciência não fica com raiva não porque muitas vezes é assim às vezes não tá te ajudando mas tá ajudando o outro cada um tem sua vez é como se fosse uma fila uma fila é muito importante cada um ali vai sendo ajudado na sua vez isso daí é muito importante agora a questão de cachorro tem que tomar muito cuidado porque o cachorro muitas vezes não pode esperar ou você leva pra cuidar ou morre ou agrava eita olha eu começando a falar mais estranho então gente vou ficando por aqui mete um like nesse vídeo obrigado e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês obrigado mesmo de coração a todos vocês aí que entenderam e entendem em relação a questão da minha causa né que eu tô entrando aí nisso justamente porque eu vi que outro não vai fazer isso que eu quero fazer né infelizmente não vai fazer então eu só preciso mesmo de uma oportunidade se eu por exemplo conseguir entrar e eu tivesse uma oportunidade e eu continuar fazendo as coisas que eu faço correr atrás das coisas que eu quero ter força pra fazer o que eu nunca consegui fazer gente eu acho que muita gente vai gostar aí quem não gostar depois né tem quatro anos né depois de quatro anos aí vê outro melhor simples assim fácil aí se a pessoa não fizer nada não fazer as coisas depois você não dá mais voto de confiança pra ele não dar voto de confiança pra outro até acertar ali opa fulano de tal tá fazendo então ele merece continuar ele merece meu voto de confiança o dia que fulano de tal não fazer mais as coisas então infelizmente também pra mim não serve né não é assim então é dessa forma porque enquanto ali tá trabalhando tá fazendo beleza agora quando acomoda não tá nem aí pra mais nada fica aquela mergulhice que tem aí então seja grato pelo que fez então dá oportunidade pra outro que quer fazer porque sempre é assim tá certo então gente é isso espero que vocês tenham entendido desculpa aí o vídeo ter ficado longo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que acompanharam até o final quem acompanhou até o final digita aí embaixo acompanhei até o fim tamo junto coloca aí arroba cães brasil tudo junto beleza quem puder compartilhar os vídeos assistir playlist do canal faça isso gente sai dando like nos vídeos tudo do canal que isso vai estar fortalecendo quem puder todo dia entra dá like nos vídeos quem puder às vezes não dá nem pra assistir os vídeos mas confesse deu like por causa que assim o algoritmo do youtube vai voltar a entregar e eu tô precisando muito que entregue tá certo agora mesmo tem muita coisa que eu não posso pegar pra fazer campanha nem nada pra poder estar ajudando alguém ou algum cão porque você sabe muito bem que a gente faz isso a gente ajuda muitas vezes algumas pessoas e cachorro também então a gente faz isso de uma forma pela internet agora imagina se eu tiver apoio e o poder de cobrar realmente diretamente lá dentro do superior participar de reuniões chegar ali nas reuniões sentar ali com o pessoal e a gente debater discutir mostrar a pauta gente tá acontecendo isso e isso e isso a gente tá precisando resolver quem tá comigo fulantar ciclantar sentarão ah vai então tipo assim quem não tá contra pô então é aquele negócio tamo junto e misturado com fé em Deus vai dar certo tô indo nessa e mais uma vez mete um like pois é muito importante clica nesse joinha compartilha esse vídeo e amanhã se possível vem e assista de novo não saiu o vídeo no horário das seis é porque não deu pra mim então você pode assistir outros vídeos do canal mas todo dia assista pra poder estar ajudando aqui o canal tá certo gente então é isso fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo sendo que amanhã com certeza a gente vai fazer uma viagem aí vai ter um conteúdo ai José Nó sabe que maravilha né então a gente vai estar vou colocar até a câmera pra carregar já tá de madrugada vixi Maria já até de madrugada o vídeo vai sair de madrugada o pessoal do Japão vai vir primeiro que o pessoal do Brasil né você é do Brasil? então comenta aí você é do Japão? comenta aí um abraço pessoal de Moçambique um abraço pessoal pessoal de Moçambique eu vi aí que eles voltaram a comentar nos outros vídeos então Deus abençoe todos vocês de Moçambique tá certo e também o pessoal da Angola forte abraço o pessoal do Japão o pessoal dos Estados Unidos o pessoal aí de fora do Brasil também que tá aí sempre fortalecendo tá bom? então gente é isso fico por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri